Segundo o levantamento de uma empresa de consultoria e recrutamento para cargos de nível técnico e suporte à gestão, nove em cada dez profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. O estudo leva em conta as respostas de 1.400 executivos de recursos humanos, de janeiro até agosto, de empresas nos setores de varejo, vendas, TI, propriedade e construção, marketing, finanças, engenharia e RH, Para Vinícius Diogo, coordenador administrativo de uma empresa de comunicação, há muitos profissionais qualificados tecnicamente, com um bom currículo, mas não é suficiente para conquistar uma vaga. Tem que demonstrar bastante proatividade, estar disposto a aprender cada vez mais e, claro, executar o trabalho com excelência. Além de também sentir que o que ele está trabalhando é algo que realmente gosta, porque, sendo assim, ele acaba desenvolvendo a função acima do esperado. Não trabalha aquilo por simplesmente fazer, mas por prazer. Os organizadores do estudo destacaram cinco alertas que os profissionais devem considerar quando houver problemas desencadeados pelo lado comportamental. Primeira, curva de aprendizado em declínio. O alerta? Baixo desenvolvimento. Se o profissional não tem se sentido estimulado ultimamente, talvez seja melhor começar a pensar em um novo rumo para a carreira. Segunda, chances de promoção fora do radar. Alerta, estagnação. Quando não há chance de promoção, as pessoas tendem a ficar desmotivadas, mas é possível e importante gostar daquilo que se faz. Terceira, dificuldades para ser autêntico. Alerta, adaptação inviável. Se as ideias do profissional são descartadas, ele para de ser autêntico e problemas começam a surgir. Falta de autenticidade prejudica, inclusive, o potencial de liderança. Quarta alerta. Problemas de saúde com frequência. Alerta, estresse e somatização. O estresse ocasionado pelo trabalho pode ser o gatilho para vários tipos de complicações de saúde. Não cabe julgamento, mas vale pensar em mudança. Saúde é prioridade. Quinta, dificuldades para se desligar dos problemas. Alerta, riscos à reputação. O equilíbrio entre vida profissional e pessoal está cada vez mais em foco no mundo corporativo. Quem já atua na área que gosta evita complicações futuras. A insatisfação no trabalho é uma coisa muito complicada. Então, se você está por essa vertente, se você, de repente, está numa profissão que você não gosta, se você está atuando sem prazer, sem gostar do que você realmente está fazendo, é bom que você realmente troque, viu? Porque o bom mesmo é quando você está na área que você ama. Com certeza, você desempenha seu trabalho melhor e rende muito mais. E, sem dúvida, é muito mais feliz.